Shelly News, tudo limpo Vim e um malandreco, meu único boneco que eu sou 100% louca por ti, eu menti E te observo, se chegar mais perto, mas a tua gata estava bem aí Eu não me importo de ficar contigo, nem que isso apresente mil perigos Vá, vem mais lá comigo, eu sei que tu és perito nisso Eu não consigo mais me controlar, teu jeito doce também é deixar a desejar És meu ADB, eu sou tua badia, és meu ADB, eu sou tua badia Eu não consigo mais me controlar, teu jeito doce também é deixar a desejar És meu ADB, eu sou tua badia, és meu ADB, eu sou tua badia Vem encostar em mim Faz um coro, faz um coro, faz um coro Deixa essa tua dama aí Faz um coro, faz um coro, faz um coro Passa teu nome é que eu ligo pra ti Faz um coro, faz um coro, faz um coro Eu não consigo mais me controlar, teu jeito doce também é deixar a desejar És meu ADB, eu sou tua badia, és meu ADB, eu sou tua badia Eu não consigo mais me controlar, teu jeito doce também é deixar a desejar És meu ADB, eu sou tua badia, és meu ADB, eu sou tua badia Vem encostar em mim Faz um coro, faz um coro, faz um coro Deixa essa tua dama aí Faz um coro, faz um coro, faz um coro Passa teu nome é que eu ligo pra ti Faz um coro, faz um coro, faz um coro Faz um coro, faz um coro Essa noite tu serás pra mim Faz um coro, faz um coro Faz um coro, faz um coro Faz um coro